Deus é o Senhor por essa noite de vitória Nós vamos estar exaltando ao Senhor com louvor Amitivo, é o nosso irmão oficial Todo lugar que a gente vai, ele espera que a gente louvar ainda Nós amamos esse louvor e Deus vai estar falando contigo Amém? E que muitos podem tomar acima, exaltando ao Senhor Eu também convivendo a todos os capazes do Senhor Amém? Aleluia, número 15 Seguindo Aleluia, número 15 Aleluia, número 15 O Diabo tomou Entre os cantamentos Toda dor e sofrimento Que você passou É sempre assim Como a gente Quero ser vitória A gente luta A gente busca A gente chora Que se engança Toda dor e sofrimento Que se engança Que se engança A gente usa A gente usa A gente usa A gente chama A gente usa O Diabo Que se engança O Senhor, quem será a história? O Senhor me pediu, me tornou, me sentiu, para crescer e morar. O Senhor me chegou, o Senhor me ajudou, me ajudou a honrar. O Senhor me ajudou, me tornou, me sentiu, para crescer e morar. O Senhor me ajudou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou. O Senhor me ajudou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou. O Senhor me ajudou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou. E os caos cantar, o fechou e pediu, se enlouou insistir. Joga a receber e copiar, quando a luta cheia, você só pensou. E a deus nessa hora, em um mês sua mente brilhar. E a deus nessa hora, em um mês sua mente brilhar, quando a luta cheia, você só pensou.